Fala galera de Mumungu na Paraíba Aqui quem tá falando é o cantor Davi Lima Tô passando aqui pra avisar vocês que todos os meus sucessos Toca aqui com Del Ferreira Tamo junto Meu coração te procura Mais do que o seu bairro Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria pôr no sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Por que eu tô rindo aqui também Faz o convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Dizer isso, 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 viu Por ele feito sol ou frio E acabou com um barril Meu coração quando te viu Dizer isso, 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 viu Por ele feito sol ou frio E acabou com um barril E sem Davi Lima Meu coração te procura Mais do que o seu bairro Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria pôr no sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Por que eu tô rindo aqui também Faz o convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Meu coração quando te viu Dizer isso, 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 viu Por ele feito sol ou frio E acabou com um barril E acabou com um barril Meu coração te procura Mais do que o seu bairro Já vai atrás do seu madruga Fala galera de Mumungu, na Paraíba Aqui quem tá falando é o cantor Davi Lima Tô passando aqui pra avisar vocês Que todos os meus sucessos Toca aqui com o Del Ferreira Tamo junto RG Paredão Empurro Davi Lima Simbora O alto-falante do meu celular tá cansado De ouvir você falando alto E qualquer discussão você solta Que quer termina E a mesa de casa virou um campo de DR Vira e vai ser só tu me esquece Já pensou se eu resolvo escutar? Imagina a Mali e eu saindo pela porta E o arrependimento entrando na mesma hora Ah, não existia uma pessoa certa O que é disso são duas pessoas erradas querendo aceitar Se for colocar o amor na régua O tamanho da briga é menor que a saudade que ela vai deixar O alto falante do meu celular tá cansado Te ouvi você falando alto Em qualquer discussão você solta que quer terminar A mesa de casa virou o campo de DR Vire mais sem só tu me esquece Já pensou se eu resolvi escutar Imagina a Mali e eu saindo pela porta E o arrependimento entrando na mesma hora Não existe a pessoa certa O que existe são duas pessoas erradas querendo aceitar Se for colocar o amor na régua O tamanho da briga é menor que a saudade que ela vai deixar Não existe a pessoa certa O que existe são duas pessoas erradas querendo aceitar Se for colocar o amor na régua O tamanho da briga é menor que a saudade que ela vai deixar O tamanho da briga é menor que a saudade que ela vai deixar Fala galera de Mumungu na Paraíba Aqui quem tá falando é o cantor Davi Lima Tô passando aqui pra avisar vocês que todos os meus sucessos Toca aqui com o Del Ferreira Tamo junto A traição Começando as conversas apagadas reagidas no Instagram com a segunda intenção A traição É um olhada torta ou encarada maldosa tanta coisa pouca roupa na imaginação Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico num colchão E tá aí Se tem direct te chamando pra atrair Mete o bloco e nos arroba A tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não E tá aí Se tem direct te chamando pra atrair Mete o bloco e nos arroba A tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não Traição Pra ser traição Não é só quando tem contato físico num colchão Paredão convencial Paredão de tsunami rosa Tamo junto Tô com o Davi Lima Traição Pra ser traição Não é só quando tem contato físico num colchão E tá aí Se tem direct te chamando pra atrair Mete o bloco e nos arroba A tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não E tá aí Se tem direct te chamando pra atrair Mete o bloco e nos arroba Mete o bloco e nos arroba A tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não E tá aí Se tem direct te chamando pra atrair Mete o bloco e nos arroba A tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não E tá aí Se tem direct te chamando pra atrair Não é só quando tem contato físico num colchão E teoricamente ele tá fazendo bem pra você Mas vou bater Mas vou bater na real O que tá bom vai acabar fazendo mal Você julgou tantos meus defeitos Foi atrás de um cara perfeito E ele tá perfeitamente te iludindo No lugar que eu fui te esquecer Vi ele te traindo Foi esse o cara O que se me trocou Foi esse o fulano O que jurou amor Defeito por defeito Cê escolheu o pior Quis escolher demais Vai acabar ficando só Foi esse o cara O que se me trocou Foi esse o fulano O que jurou amor Defeito por defeito Cê escolheu o pior Quis escolher demais Vai acabar ficando só Você julgou tantos meus defeitos Foi atrás de um cara perfeito E ele tá perfeitamente te iludindo No lugar que eu fui te esquecer Vi ele te traindo Foi esse o cara O que se me trocou Foi esse o fulano O que jurou amor Defeito por defeito Cê escolheu o pior Quis escolher demais Vai acabar ficando só Foi esse o cara O que se me trocou Foi esse o fulano O que jurou amor Defeito por defeito Cê escolheu o pior Quis escolher demais Vai acabar ficando só Fala galera de Mungu Na Paraíba Aqui quem tá falando É o cantor Davi Lima Tô passando aqui pra avisar vocês Que todos os meus sucessos Toca aqui O Del Ferreira Tamo junto E Cê Davi Lima O repertório que maltrata Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que ser anel? Lembro que eu prometi Que não ia fugir Não ia te deixar Nunca ia fazer Teu olho chorar Juntou Um pouco de falha Do meu karatê Com a imaturidade Da minha parte É assim que uma insegura Nasce Se hoje ela não consegue Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vem coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei Pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé Atrás com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra uma traumatizei Paredão do panda Paredão malvado Coça risadinhas Áudio K Empurro Davi Lima Me juntou Um pouco de falha Do meu karatê Com a imaturidade Da minha parte É assim que uma insegura Nasce Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vem coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei Pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé Atrás com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra uma traumatizei Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra uma traumatizei Fala galera de Mungu Na Paraíba Aqui quem tá falando é o cantor Davi Lima Tô passando aqui pra avisar vocês Que todos os meus sucessos Toca aqui com Del Ferreira Tamo junto Se fosse fácil de apagar Saudade Como acabei de apagar Mas a vida não é a tela do meu celular Tô sendo herói De aguentar o tranco e não ficar dó dói Postar foto beijando já tá na maldade Pisa no queijo Eu tá fudido Aí é sacanagem E haja criptonita Pra beber Nessa vida Seu bonzinho da história Fode tudo Era melhor que eu fosse um vilão vagabundo E haja criptonita Pra beber Nessa vida Seu bonzinho da história Fode tudo Era melhor que eu fosse um vilão vagabundo Seu bonzinho da história Fode tudo Era melhor que eu fosse um vilão vagabundo Tô sendo herói De aguentar o tranco e não ficar dó dói Postar foto beijando já tá na maldade Pisa no queijo Já tá fudido Aí é sacanagem E haja criptonita Pra beber Nessa vida Seu bonzinho da história Fode tudo Era melhor que eu fosse um vilão vagabundo E haja criptonita Pra beber Nessa vida Seu bonzinho da história Fode tudo Era melhor que eu fosse um vilão vagabundo Uou, 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 uou Seu bonzinho da história Fode tudo Fode tudo Era melhor que eu fosse um vilão vagabundo Uh, 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 uh